E ae literários, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha deste livro aqui, ó. Quando o céu é o limite, portais submersos, do autor Cleberson Cadete. Então... Segue a vinheta! E ae literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, já sabe né? Deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, o link está na descrição. Beleza? E como eu sempre faço em todas as resenhas, vamos começar com a sinopse. Quando o céu é o limite, portais submersos, dá continuidade à trilogia do autor, aprofundando os estudos do físico-teórico Christian Goldville, que agora é considerado a maior autoridade mundial sobre o efeito transposicional da matéria física humana, fenômeno capaz de transportar pessoas de um local para o outro no espaço-tempo. Novos casos, experiências e hipóteses virão à tona, além de outros fenômenos que serão analisados, dentre eles, o avistamento de monstros marinhos pré-históricos, as dimensões paralelas, os domos dimensionais, o deslocamento temporal, o dom de bilocação, a combustão humana, o fenômeno do terceiro homem, as crianças de olhos negros, a consciência após morte, a paralisia do sono, a fotografia da alma, dentre outros. Ademais, o grande colisor de Hadrons, poderá ter iniciado o fenômeno de transposição. Seria possível visualizar dimensões paralelas? Já pode haver existido no passado uma máquina do tempo? Leia em desculpa. Galera, eu fiz a divulgação dele, eu não lembro se eu estava lendo, ou se eu já tinha terminado de ler. Mas, é aquele negócio, a gente, na maioria das vezes, isso não acontece tanto em livros, acontece mais em filmes. A gente sempre vê que o primeiro é melhor que o segundo. E eu não sei, eu creio que o Cleberson não seja assim, mas as vezes o escritor, ele sente uma necessidade muito grande de, querer, superar aquele livro, principalmente quando é uma continuação. E assim, gente, esse livro foi perfeito. Eu vou falar um pouco do Cleberson aqui, que é assim, ó. Cleberson Cadete é escritor, bacharel em direito, especialista em direito penal, e direito público e músico. Autor dos e-books O Ódio, O Mais Puro dos Sentimentos e Demônios Travestidos de Anjos. Ambos publicados pela Digital Books, editora. Bem como o livro A Arte de Matar os Ideais de um Comandante. Publicado pela editora Garcia. Bem, gente, A Arte de Matar também está resenhada aqui no canal, tá? Vou deixar o link também depois, no final do vídeo, pra vocês lerem. Gente, esse livro, mais uma vez, não tenho o que falar dele. O que me atraiu foi fatos assim, monstros marinhos, teorias das dimensões paralelas, muitas pessoas que estudam astrologia, não é astrologia, estudam teorias, teorias do universo. A maioria, eles falam muito do, da, a teoria mais, assim, criada, é a teoria de cordas. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria das cordas. que, quando termina o universo, que, quando termina o universo, existe um outro universo, onde existe um Renato, que realmente trabalha com tecnologia, um Renato professor. Existem vários, vários universos, espalhados, quando chega no fim do nosso universo. E assim, as teorias deles, não chega a falar de universo, mas fala de dimensões paralelas. A maioria, alguns defensores das cordas, citam dimensões paralelas. Eu acho interessante nesse caso, porque, nesse livro, ele fala do colisor de Hadrons, que é o que pode estar originando isso, em diversas partes do mundo. E a questão dos monstros marinhos também, como o caso do monstro do Lagunés. Gente, existem várias teorias, o que eu acho interessante nesse livro, é que as teorias que ele usa, tanto no primeiro, como nesse livro, são de casos reais. São de casos que intrigam a sociedade. São de casos que, assim, eu sempre falo, precisa ter uma advertência, porque, eu não fico me prendendo a esses casos. Porque a vida segue. Mas, gente, tem gente que fica tão habitolado com isso, começa a tentar entender, porque são pessoas que não, geralmente a pessoa, não sei se ela tem toque, se ela tem algum, geralmente são pessoas que, precisa, ter um bom senso, porque, assim, existem fatos inexplicáveis em nosso planeta. Eu sempre achei assim, o pessoal busca descobrir muito as coisas lá fora, busca contatos com, eu falo assim, gente, tem muitos mistérios no nosso planeta, que precisam ser desmentados. O triângulo da Bermuda, e o triângulo do diabo, são duas partes do planeta, que, assim, precisa ser descoberto, precisa ser muito pesquisado. E as pessoas simplesmente, claro, que existem pessoas que, que pesquisam, perdão, que pesquisam, que vão atrás, que investigam, e, eu fiquei sabendo esses dias, que o, que o oceano nosso, ele é, só 5%, explorado. Ou seja, existem 95% do nosso oceano, do nosso planeta, que a gente não sabe, o que que tem lá embaixo. Entendeu? Existem profundezas, do oceano, que até hoje, o homem não chegou. Não chegou no ponto mais fundo do oceano. Entendeu? Chegou em fundos, em fundos conhecidos, em fundos que, você vê que existem diversos tipos. Às vezes, e outra questão também, vários animais que eram extintos, estão sendo redescobertos. Às vezes, você acha que, um animal está extinto, você vai lá e acha. Não só, na água, mas, em questão, dos dias atuais. Esse livro, ele cita, pessoas, mergulhadores, que mergulharam e desapareceram, e apareceram em outro lugar. Mergulhadores, que metade do corpo foi achado em um lugar, a outra metade em outro. É assim, gente. É muito interessante. Para quem curte ficção científica, a teoria dele, não é uma teoria, não é a teoria da conspiração, é uma teoria que ele criou para o livro. Ele também não é, também desse naipe aí, de ficar, gente, não sei o que, o mundo vai acabar em tal ano, não sei o que. Sempre tem, né? Sempre tem um. Eu acho interessante, como o povo gosta, de acabar com o mundo, né? Sempre criando uma data aí, para o mundo acabar. Mas, gente, esse livro é muito bom. Não tenho o que dizer dele. Eu gosto muito, da maneira da escrita, do Cleberson. Ele, assim, ele escreve com uma, ele mescla casos, com uma perfeição muito boa. Esse negócio do, ele cita mais casos aqui. É que eu não marquei, gente, eu não marquei, mas existem casos de suíços também. É que aqui ele foca mais na, ele foca muito mais na questão dos submersos do mar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Triângulo do Dragão, Oceano Pacífico, ó. Tem aqui a deriva, Mergulhador, ó, é, bastante coisa. Ele cita até coisas da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, aqui. Claro que eu não vou falar o que que ele cita, né? As histórias, os personagens, que aí já chega a ser spoiler, né? Mas, gente, são casos muito interessantes. São personagens piquitícios, certo? É, alguns casos eu creio que ele pegou de casos reais, de pessoas, porque, gente, pessoas desaparecem todo dia. Infelizmente, é uma coisa, assim, extremamente desagradável. Pessoas desaparecem todo dia. E aqui, gente, são pessoas piquitícias, tá? Só, só locais, só os locais que são reais, tá? Realmente também não vai criar um mundo. Mas, assim, parabéns, Cleberson. É, eu recomendo esse livro. com total certeza de que você, se você gosta de ficção científica, você vai curtir. Quem gosta de ficção científica, é, que nem eu. Não é um livro fantasioso, tá? Apesar de ser, é, personagens, e situações piquitícias. Mas, se você curte ficção científica, é bem interessante. É uma teoria, que eu acho que, para muitos, vale a pena pesquisar, hein? Quem sabe, né? A gente nunca sabe. Mas é isso, galera. Esse foi, a resenha de hoje. Quando o céu limite, portais submersos. Aqui, ó. Recomendo pra caramba. Ó, da água editoriana. Vou esconder o logotipo da água, não. Vou dar a água editoriana. Beleza? É... E é isso, galera. Esse foi o papo de hoje. Resenha do Quanto Céu Limite, Vol. 2. Pessoal, é, se você curte meus trabalhos, ó, tem os meus livros. Meu livro de Poesia Netpad, meu livro de Devocional Cristão, no Clube de Autores, meu livro de Ficção Fantasia, na Drago Editorial, e a Antologia que eu participo de Romance, na Enfoque Editoria, os links estão na descrição, beleza? É... Tem as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram, e meu Twitter, certo? Eu tenho um blog que eu escrevo, darkbooksblog.blogspot.com.br Todo dia tem, ó, tem matéria nova lá, beleza? Eu não escrevo sozinho, escrevo com uma equipe show de bola. E os dias que eu divulgo os meus artigos, ou resenhas, alguma coisa, é no domingo. Então, se você quiser ver alguma coisa nova minha, todo domingo eu tô postando algo novo lá. Beleza? Geralmente são assuntos até que eu falo aqui no canal, só que eu filtro as questões mais darks e passo pra lá, beleza? E os artigos, né? Assuntos que eu falo nos episódios, eu falo lá também. É... Tem um grupo dos escritores ecléticos no Facebook. O link também está aqui na descrição. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu sou o Renato Nira. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Já deixa o seu like, se ainda não deixou, se inscreva no canal. Ativa o sininho, pra que assim que tiver, toda vez que tiver vídeo, você vai ficar sabendo. E se o YouTube por acaso não te avisar, gente, eu geralmente divulgo os vídeos, eu publico os vídeos aqui de segunda a sábado. Beleza? Até umas 5 horas, 6 horas da tarde, vai ter vídeo novo. Geralmente eu posto pela manhã, mas se não acontecer nada com a internet aqui de casa, de manhã, antes do meio-dia, já está disponível isso pra vocês, tá? Beleza, galera? Eu sou o Renato Nira. Esse foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E até a próxima. Fui! Fui!